Olá meus amores, minhas amorinhas, tudo bom meus amores? Espero muito que sim, começando mais um vlog no canal Não esquece do like, inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito E bora pra mais um vídeo meus amores, bom, o vídeo de hoje minha irmã vai escolher o vestido de noiva dela E eu vou junto com ela porque eu sou madrinha, né, sou madrinha de casais dela e ela é minha irmã Então eu vou acompanhar ela na escolha do vestido, eu vou gravar tudo pra vocês Pra quem não sabe, minha irmã se chama Paula Cavilli, ela também tem um canal aqui no Youtube Onde ela tá gravando tudo, sobre o casamento dela, tá gravando todos os preparativos E eu vou lá gravar, e vamos lá, como que vai ser, eu vou tentar gravar todinho pra vocês Vai ser muito legal, então, tô muito ansiosa também Tô muito ansiosa, gente, acho que eu vou chorar no casamento dela, sério Então bora pro vídeo E hoje a Paula veio ver o vestido de noiva dela, como eu sou madrinha, né, eu vim com ela Não só eu, mas com minha mãe, ela tá horrível, eu tô horrível, gente, não ligue E aí eu vou aqui, né, ajudar ela, escolher o vestido, vou gravar um pouquinho pra vocês Pra quem não sabe, minha irmã vai casar, ela tem um canal no Youtube, um dia ela grava e relata tudo pra vocês E vamos lá, eu vou gravar pra vocês A noivinha do ano que vem Ela tá dando uma olhadinha aqui no catálogo Tem muita coisa linda, gente Gente, viram uns aqui, a Paula já tá aqui experimentando, eu acho, ela tá tirando a roupa Eu gostei Mais um, gente, esse é o terceiro Minha mãe entrou na frente Ó, terceiro vestido Eu preferi o outro, segundo E aí, miga? Ai, gente, eu tô muito em desigualdade, porque os três eu fiquei apaixonada, olha esse maravilhoso, cara Você é bem princesa É mesmo Olha que lindo, gente Show Gente, esse é o quarto do experimento, olha, é princesa também Esse ficou meio apertado, mas, galera, você escolheu aqui todos os ajustes Olha que lindo Esse é o meu peixe aqui, está um pouco gordinho Mas é menor do que o meu maniquinho Mais um modelo, que esse modelo é justinho É o modelo... Esse é o modelo sereia que fala, gente? É, acho que é esse É sereia, é esse, né? Ali atrás tem outra noiva Gente, eu passei um baby clean na cara, mas eu tô sem rima, então minha cara tá meio espantada Eu tô toda estranha hoje, só acordei e vim, que eu acordei super cedo, ontem fui dormir de madrugada Acordei em cima, então tô mega cansada Mas eu falei, não, tem que ir E aí, ela tá colocando vários vestidos aqui na loja Essa loja é incrível Vou deixar o nome da loja aí pra vocês É aqui na rua São Caetano, né? Perto da rua das noivas E tem muito modelo, muito lindo mesmo aqui E eu tô muito ansiosa pro casamento Aqui não tem vestido de madrinha, só tem de noiva mesmo Mas o meu vestido eu vou ver mais pra frente mesmo, os das madrinhas Mas tá tudo muito lindo, olha, ela tá me tirando E eu tô muito ansiosa, porque eu tô lembrando do meu casamento, como que foi, sabe? Foi basicamente a gente ver aqui Foi aqui pertinho que eu aluguei meu vestido Então vem toda uma lembrança, uma nostalgia na minha cabeça, assim É muito gostoso essa fase dos preparativos, da escolha do vestido Sério, é um dos momentos muito, muito especiais Mais um pra conta Olha o brilho, gente, disso Olha o brilho, gente Azo Gente, olha esse, que lindo Esse é brilhoso também, gente É de manguinho, que lindo Eu já não achei que fosse tão difícil Mas acho que eu já tenho o mesmo ainda Muitas opções pra escolher, né, amiga? Olha o brilho disso Gente, agora tá fazendo um penteado Pra ver mais ou menos como que é Ela já tá com o vestido escolhido Então eu não posso mostrar Vou mostrar do rosto pra cima E agora tá fazendo só um penteado mesmo Não é o penteado do oficial Só pra ela ter mais ou menos uma noção Mais ou menos de como vai ficar com o vestido, tá? Mas ele faz esse penteado só pra ter uma noção mesmo Mas eu já tô muito ansiosa Até a roupinha, olha lá E é do sul também Gente, olha o penteado Pra ter noção, olha o vestido Ela pegou a coroa, ó Mas é só pra ter uma noção, gente O penteado não é esse, tá? Ah, ficou fofo com a coroa Eu adorei, particularmente E aí, amiga, o que você tá achando dessa experiência? Eu tô amando, gente É muito incrível, cara Eu quero casar toda hora agora Eu também, quero casar de novo Quero Quero Gente, é muito gostoso Eu só sei que eu quero casar de novo Com o mesmo marido, óbvio Meu pai tá ali, gente Meu pai, ele é desse tamanho Só que eu penso num cara emotivo Aposto que ele tá morrendo de vontade de chorar A cara dele, que fofo Ai, que fofo Meu pai é muito fofo Ele tá se segura, não tenho certeza absoluta Ele é muito emotivo, gente Muito mesmo Quando uma noiva compra um vestido E o contrato fecha Ela bate o sininho pra comemorar Pode bater o sininho pra trazer o churrasco Oh, isso é bom O vinho é bom, hein? Peraí que eu não quero Vamos filmar o sininho Nome, nome Paula Paula Gente, olha quem tá dirigindo no trânsito Que agora a carta dela chegou Já tá dirigindo Agora ela não é mais contra a lei Eu nunca fui Porque quando eu não tinha Eu não dirigia, né? Não, mas agora pode dirigir livremente, né? Que tem a carta Vai mexer com a garota Você viu uma bola Você aprendeu isso na outra escola, né? Sempre atrás de uma bola Sempre há uma criança Então você viu uma bola assim Já fica livremente olhando Eu já olhei, mas vi o portão fechado, né? Agora a gente veio aqui na casa da minha sogra Posso passar uma carta aqui E eu acabei de ir na farmácia Comprar um baby cream pra mim E fui dirigir o carro Nem que eu tô mal acostumada, mas Tá dando certo por enquanto Gente, olha só A cafezinha da tarde Que tem um boninho de chocolate Ele tem um boninho de banana Dá um salve aí, galera Mozão, todo mundo aqui A Lili tá ali com a titia No colo da titia Tá morrendo de sono Daqui a pouco vai dormir Agora são exatamente Cinco e meia da tarde Meus amores Cheguei em casa Fiz a abertura aí pra vocês Que eu não tinha feito ainda Eu vou finalizar o vídeo agora Cheguei em casa Dirigi Foi bem tranquilo Foi muito de boa Ainda bem que eu sou Eu sou uma pessoa assim Bem calma E confiante Porque Eu sei que infelizmente Tem mulheres Não são mulheres Mas como homens também Mas acho que é mais mulher Que tira a carta E tem medo de dirigir Então tira a carta E não dirige por medo Eu fui com toda a cara e coragem Agora que eu peguei a minha carta Já tem alguns dias Tô dirigindo Já peguei rodovia já Então assim Eu nunca tive medo Eu sempre fui bem corajosa E eu vi que algumas inscritas Me mandaram no direct Mari, como eu faço pra perder o medo? Eu tenho minha carta Só que eu não consigo dirigir Gente, essa pergunta Eu não consigo te responder Mari, como eu faço pra perder meu medo? Porque eu nunca tive medo Então eu não posso contar pra vocês A minha experiência, sabe? Eu só peguei o carro e fui Acho que é o único dia Que eu tenho que falar pra vocês Perde o medo Pega o carro Tira um dia Vai treinar em um lugar calmo Que não tem muito carro Geralmente onde tem aulas de autoescola Pra você pegar a manha do seu carro E dirigir Não tem segredo, gente É você no dia a dia Você vai pegando a manha do carro Já tem uns dias Que eu tô dirigindo já Depois que eu peguei a minha carta E assim Eu já tô pegando a manha do meu carro Eu já tô vendo o tamanho dele Já tô pegando os macetes E se Deus quiser Eu vou estar mais craque aí Mais pra frente Esse foi o vídeo de hoje Foi bem curtinho Me perdoem Mas tem muitos vídeos legais por aí Vídeos da nossa viagem Pra Campos do Jordão Então fica ligado Se não for lá Que vocês vão amar Não esquece do like Meus amores Se inscreve aqui embaixo no canal Eu amo vocês E bora pra mais um vídeo E bora, né? Pra mais um vídeo não Tô achando que eu tô começando o vídeo E bora pro próximo vídeo Que a gente se vê amanhã Beijo, tchau Tchau